Eu tenho uma experiência nessa situação de ficar insistindo muito. No dia do acidente, nós quebramos câmbio, tinha uma falha no carro, arrumamos o câmbio, falha no carro, e quando conseguiu fazer o carro andar, sofreu um acidente lá e acabou com tudo. Foi horrível, eu tava na mão naquele dia. Então... Tava uma pausa. Optamos de não ficar insistindo muito. Insiste uma ou duas vezes e para. Se não é pra ser, não vai ser, né? Então, Deus sabe todas as coisas. E não adianta ficar... Câmbio com carcaça original, isso é um absurdo. A gente coloca lá dez vezes a potência. Ele pegou o bloco, ela tinha... Não, ultimamente tava mais quebra. Esse é o problema, quebra. Eu acho que quebra mais até que bloco, inclusive. Porque daí liberou o bloco, né? Sim, é que quando quebra o bloco, é drástico o negócio. É bum, quebra tudo. E quando quebra um câmbio, o cara vai pro xandinho, joga pro bloco, mete o outro e tchau. É, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Então... E o bloco, o risco é muito maior de acidente também numa final, né? Joga óleo na pista, tudo isso. É muito ferro. É muito grossa. É alumínio, né? Não, as engrenagens. As engrenagens. As engrenagens, os eixos, o rolamento, tudo robusto. Aí o câmbio vai ficar, provavelmente, um pouco mais pesado. É, bem possível que seja mais pesado. Parecia os mais velhos, eram os mais aguentados. Nem abria. Nem a chafura, né? Nem abria o câmbio. Passava o intercape por fora, trocava o óleo. Tu também era isso, Bals? Vamos falar a real. Não, eu já virei a Turbo B... Turbo B, o último... 6,8. 6,8. Isso em 2017, 2018, quando tu parou, não? 16, eu não me lembro. Turbo B foi até 2015, eu acho. 2015, perfeito. 6,8. É um baita tempo, né? Não, era na época. O Chargão virou 6,5 naquela época. É, foi em 2016 que o Chargão virou. É. Lá em Uberlândia. Exatamente isso. Isso aí. Perfeito. Mas naquela época, um 8, era um baita periparcial. Um 7, quando o cara saia bem, correto? Hoje nós estamos falando de Adriano Scarrote e Fábio Zerberdi, que seriam de um 5. A gente duvidaria. Quanto são os anos atrás? Ele está entendendo? Claro. Estava vendo em Toledo e eu estava no final de semana assistindo, né? Aí eu vi aqueles Opala saindo de um 2. Nossa, quanto que ele passa? 3, 3? É, 3, 3, 1, 3, 2. 3, 2. É muito rápido, né, cara? É rápido. É impressionante. Você vai ter como... Por que? Porque a gente pensa... A potência desse carro sobra muito, muito. A gente nunca usou. Nunca conseguimos colocar potência nele. Porque ele patina, né? Então a gente usa quase nada do potencial dele, né? Mas se vai pôr na cola, quebra. Não está aguentando no prép. Juliano Picadu. Me colocam na chave do Chavisky. Eu quero. Eu quero ele. Eu não quero ganhar armagedão. Eu quero ele. Que coisa, né? O que é esse armagedom, velho? Por quê? Por que eu queria ele? Porque depois de Campo Grande, aquilo ali virou uma U.E., uma converseira, uma converseira, que começaram a cortar certos comentários que eu fiz pela metade e não mostrava todo o contexto. Eu passei de ser o vilão de uma situação que qualquer um sairia do controle naquela situação. Que eu, sabendo o carro que tinha, podendo ganhar ele quebra logo com quem? Que ele era o faldozinho naquela época, sabe? Ele falava pra caramba. Porque ele tinha acabado de sair de Londrina como campeão, era o campeão. E aí, chegou na semifinal como vice-campeão, né? É, então... Ele foi o vice-campeão, né? É, acho que foi. Não foi sorte? Acho que a sorte tem que estar com o piloto. Com certeza. Se eu não quebro, se eu não quebro... Não, já te falei da minha sorte. Eu fiz várias. Se eu não quebro, ele perde. O que é isso? Não é sorte? Equipamento do cara, massa pra caramba. Tem que contar com tudo. Equipamento, pilotagem, uma equipe massa pra te dar o suporte e a sorte. Se você não tiver todos esses fatores, você não consegue chegar no final do Armageddon. E ponto. Fomos lá pra Balneário. Chegamos em Balneário. E eu ganhei do Chavinsky. Não quis mais nem saber do Armageddon. E ganhei com gosto, né? Que fizeram vídeo de tudo que é jeito aí, de carreto e tal. E... Mas hoje o Chavinsky já é meu amigo. Hoje a gente troca uma ideia legal. Não temos nada contra um com o outro. Até vai deixar claro nisso, né? No programa algum. Não, eu tô falando todo o trajetório. Todo o trajetório. Nós fomos com muita sede pra pegar ele. Aquele Armageddon de Balneário. E ele também teve muitos problemas naquele Armageddon. Tava o carro bem complicado pra poder andar naquela edição. E nós pegamos ele na hora que... Ruim pra ele e bom pra nós. Porque a gente tava com o carro na bala. Ele tava com o carro na mão. E aí... Foi Curitiba. Curitiba. Curitiba foi muito frustrante. Muito frustrante. Essa pra mim foi a pior. É. Sério, Julinho? Foi muito frustrante. Muito rápido. Muito rápido. É que até hoje o 4x4... Claro, foi você que virou no Velopark agora. Mas até então, antes do Velopark, era Curitiba o gol antigo, né? Que é hoje do João Paulo. João Paulo. Então, lá de Curitiba, eu fiz aquela passada com o Blue Shark e fui pra... Semi. Semi. Semi final. E na passada do Blue Shark, eu já dei a volta, eu vim andando com o carro, já senti a embreagem pulando. Fui pá! Foi erro. E tem alguma coisa. Eu lembrei agora do detalhe. Tem alguma coisa pulando. Até no burnout, ele pulou. Caiu tudo lá e eu falei, agora, ferrou. Na hora de alinhar, já contando pra ficar lá em segundo, vamos dizer assim, né? Alinhar com o Mário César. Não, Mário Tunis, né? Mário Tunis. Mário Tunis. Pra alinhar com ele, pisando em embreagem, levei o tio Estépio, o carro andou, porque o volante tava tudo solto dentro. Daí eu não consegui passar, o Doris não conseguiu passar. Teve muito carro bom ali, que não conseguiu aquela hora ali. Mas aquela hora era o momento. Eu acho que tava tudo certo pra virar. Então agora, se nessa... No inverno que vem. É. O Speed, quem sabe? Ô, o Thunder, quanto que virou o... O Speed não vira igual no Veloparty. 7-0. 7-0. 7-0. Então, não foi só a DT Alad, você entendeu? Não. Gente, 6-0 é o turbo B, que nem eu falei, pelo amor de Deus. 6-0. 6-0. 6-0, 53. adas. Eros. 8-0. 9-3. 1-3. 8-0. 9-1-2. 9-1-2. Postante. 11-3. Legenda por Sônia Ruberti